Esses são móveis do Mr. Cryfish, são top demais, tem janela, tem balcão, tem cadeira, tem até um vaso sanatório É, de vez em quando a gente não aguenta segurar nem no meio da gravação, né? Eu vou mostrar pra você que você pode se divertir mesmo sem ter mod no seu Minecraft Roda a vinheta! Opa, esse cartão aqui é meu Eu sou feio, jogo Minecraft, eu sou feio, jogo Minecraft, eu sou feio, jogo Minecraft, é da moçã, moçã é meu amor Eu sou feio, jogo Minecraft, eu sou feio, jogo Minecraft, eu sou feio, jogo Minecraft, é da moçã, moçã é meu amor Moçã é meu amor Moçã é meu amor Moçã é meu amor Canal Gabiru Tchau. 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 Então é isso aí molecada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E faça aí. Vê se você deixa o seu mapa legalzinho com móveis fantásticos. Essas são as dicas do Titio Gabiruta E se você tiver alguma ideia melhor Me fala aí, valeu? Dá like e compartilha